Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiram enviar mais equipamentos de defesa antiaérea para a Ucrânia. Um anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo secretário-geral da Aliança Militar Transatlântica, Jans Stoltenberg. Acabamos de concluir uma reunião virtual do Conselho OTAN-Ucrânia. O presidente Zelensky informou os ministros da Defesa Aliados sobre a situação no campo de batalha e a necessidade crítica da Ucrânia de mais defesas aéreas. Os ministros da Defesa da OTAN concordaram em intensificar e fornecer mais apoio militar, incluindo mais defesa aérea. A OTAN mapeou as capacidades existentes em toda a Aliança e há sistemas que podem ser disponibilizados à Ucrânia. Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, participou da videoconferência, não pode esperar que decisões sejam tomadas e pressionou os ministros da Defesa dos países da Aliança. Putin deve ser derrubado e nosso céu deve se tornar seguro novamente. E realmente, isso depende totalmente das suas escolhas. Escolham se a vida é de fato igualmente valiosa em todos os lugares. Escolham se vocês têm atitudes iguais para todos os parceiros. O apelo aos parceiros ocidentais por pelo menos mais sete sistemas de defesa aérea veio horas depois que a Rússia lançou uma onda de ataques fatais com drones e mísseis em todo o país. O presidente ucraniano lembrou que os países da OTAN, que não têm sistemas disponíveis, comprometeram-se a fornecer apoio financeiro para comprá-los para a Ucrânia. Zelensky ainda apontou os esforços do Ocidente para defender Israel dos ataques aéreos iranianos e sugeriu que os aliados da Ucrânia poderiam fazer mais para fortalecer a defesa diante dos bombardeios russos. Kiev pede desesperadamente um aumento de ajuda em equipamento militar desde o segundo semestre do ano passado e admite que está ficando sem capacidade operacional em termos de defesa antiaérea, depois de mais de dois anos de resistência à invasão russa.